Música Vamos para mais uma notícia. Violência também na zona norte do Rio. Um ataque de traficantes deixou três mortos. Uma disputa entre facções rivais. Os alemão vieram aqui na boca da marágua, maluco. Três mortos, cara de garupa, ragiou lá em cima. Por volta das 10 horas da noite de ontem, bandidos da Cidade Alta atacaram traficantes do Complexo da Penha. Três homens morreram e quatro pessoas foram baleadas e levadas para o Hospital Getúlio Vargas. O traficante Alain Ferreira Montenegro, conhecido como Dalua, de 39 anos, foi um dos mortos. Segundo a polícia, ele era gerente do tráfico nos Morros da Fé e do Sereno, no Complexo da Penha. O Portal dos Procurados oferecia mil reais para quem tivesse informações sobre Dalua. Havia cinco mandados de prisão contra ele, por tráfico e homicídio. Além dele, Pedro Henrique Lima Soares e Rafael da Conceição Gomes também morreram. Os familiares estiveram no Instituto Médico Legal durante a tarde para reconhecer e liberar os corpos. A PM esteve no local onde aconteceu a tentativa de invasão e o policiamento foi reforçado nos acessos do Complexo da Penha. Segundo a Polícia Civil, as investigações sobre o caso estão em andamento e os agentes estão em busca de informações que ajudem a identificar os autores do crime. e o policiamento foi reforçado nos acessos do crime. e o policiamento é um problema, onde começou a empresa liberar os deslizados do crime. Obrigado.